Salve, salve, rapaziada! Mano, hoje o negócio é o seguinte, tio, tô aqui no Sesconex mais uma vez, tá certo? Hoje estamos como? Boneco feio! 250 dólares na conta pra fazer aquele profit que nós degustamos e como? Antes de mais nada, rapaziadinha, ó, cuponzinho brabíssimo, 35% de bônus FKS, dando aí, ó, 35% de bônus pra quem tá utilizando e você vai ganhar uma entrada pro próximo sorteio aí, ó, que vai sair pesadão. Isso se nós tirarmos as skins da hora aqui hoje, tá ligado? Mano, tô com 240 dólares, tá ligado? Eu vou fazer um bagulho aqui, ó, mais conservador, entendeu? Eu vou apostar no quê? Magic Case, que é a caixa que sempre deu profit pra nós e já vou abrir uma sem muita enrolação, sem muita delonga, tá ligado? Ó, se vir Neo Revolution, eu vou comer o cu de quem tá me ouvindo. Nossa, parou, 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 parou! Perfeito, irmão, perfeito! Começamos pagando 74 dólares na caixa, veio 162 de uma luva, mano. Vou abrir mais uma e vai vir uma Neo Revolution agora. Isso é fato veneno, entendeu? Isso aí é escrito, né, escrito na cartinha. Manada! Deixa eu ver, 74,35. Pera, dá pra abrir mais uma aqui, ó, e eu não vou tomar prejuízo ainda. Mesmo que venha a Neo Revolution, se ela valer 40 dólares, eu ainda tô no profit, tá ligado? Lembrando que comecei com 250 dólares, tá ligado? Ó lá, Neo Revolução, a braba, a braba, se não é a braba, quem seria, né? E essa valia 34 só, aí já é mais triste. Não tem problema, tenho 27 dólares pra apostar ainda. Vou abrir aqui, ó, uma caixa Nightmare pra nós ver. Vou pagar 10 dólares nela, tá ligado? Mano, a luvinha ali já tá ferpa, hein, mano? E eu acho que se nós encaixar, passe, passe, move, putz, não vai, relaxa, vale 6 e pouco, não tá ruim. Mano, eu acho que se não é misturar aquela luva com aquela Flip Lore, nós já armei num sorteio, hein, rapaziada? Ou será que não? Vou deixar na de vocês escolher aí, ó, algo Charminion, cara, nessas horas da noite, você vai me dar uma algo dessa, mano? Meu Deus do céu, não tem problema. Agora já vem o profit, ó, AK-47 tem press, tá escrito. Ah, vai, tá, ó, da Evil Daimado, Evil Malvado, cara. Relaxa, relaxa, vamos ver o que dá pra nós fazer. Eu tenho uma AK de 34 dólar, uma de 42, e tem essas duas skizinhas feias aqui. E eu vou vender essas duas feiuras, tá ligado? Tenho 10 dólar, vou vir no aprimoramento aqui, ó, vou chamar numa skin de 15 dólar, tá ligado? Uma casinha Red Lemonade, usar saldo, vou botar 10,35, vou pegar 63% de chance e vou levar uma AK Red Lemonade pra casa, tá certo? Virou 15 dólar AK, beleza, pega essa AK de 15 dólar aqui, ó, joga usar skins, joga aqui, já puxa o que? Uma corticeira de 20, com 68% de chance, acho bem complicado não é ripar, entendeu? Bem complicado não é ripar, perfeito. Pegou a corticeira? Pegou, vendeu, vendeu a corticeira, volta pras caixinhas, então dá mais uma brincadinha, entendeu? 5,7, qual que era essa 5,7 aqui, ó? Já, vou abrir 10, essa 5,7 pra ver. Vou pagar 9 dólar pra abrir 10 caixas de 5,7. Se vir, porcaria, eu já meto o contratão, tento recuperar, mas se vir uma Hyper Beast aqui, ó, vou ficar bonecão. Uma Monkey Business, talvez, duas Monkey Business, eles pagam o valor da caixa com certeza, mano. Não pagou nada, cara, veio um estado ruim essa porcaria. Aumentando o contrato de 5,7 então. Contrato de 5,7 pra nós ver que nós arrumamos. Contrato de 7,37, pode vir até 30, vem quanto? Vem 3. Aí foi triste, né, mano? Aí foi bem desanimador isso daí. Vou abrir 10 isso daqui, então. Vou pagar 6,90 pra abrir 10. Essa caixa tá boa, tem headline, baby glass. Mas, vem muita skinzinha azul, né, mano? Isso que é foda, ó. Só as azulzinhas, só as azulzinhas. Só a headline do ladinho lá, cara. 5,28. 5,28 dá pra dar um contratinho, hein? 5,28 dá pra dar um contratinho, hein? Vamos ver. Contratinho de 5,28 veio aqui pra nós. 6,16. Tá bom, melhor que nada. Vamos pegar essa aqui, ó, 13 dólares agora. Vou abrir 3, essa daqui, ó. 6,27 eu vou pagar. Vou tirar uma faca nessa caixinha aqui, ó, com 6 dólares. Quer ver o barulho? Vocês já acreditam? Então vejam, então, o que vai acontecer aqui, ó. Ai, 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 ai. Só veio pra me assustar. Achei que ia sair com as imóveis e o Will Defile. Saca cartel, 7,3, tá massa. Vou fazer um contrato de 7,13, que é pra não ver o que acontece. Contratinho de 7 dólares, vem o que pra nós? 3,43 é foda, mano. 3,43 é foda. Vou abrir 10 dessa aqui, ó, então. 6,90 eu pago. Vem o que pra nós? 8,31. 8,31. Contratinho de 8,31 vem o que? Ah, falei pro papai. Ó, 7,56 dá o que pra nós? 4,477 do Madigo Naga. Ai, tá de sacanagem, né, site? Ai, isso tá vindo de putaria comigo. 3,45 eu pago. Vem 1,74. Pega esse aqui, ó. Tenta fazer um contrato de 7,6 pra me recuperar. É agora ou nunca? Não é, é nunca, então. Então é nunca. Tenho 5 dólares ainda. Eu tinha 20, errei meu 20 dólares bem facinho, mano. Vou abrir uma Classifield só. Uma Classifield pra nós ver. Ô, louco. Tá bem no precinho, mas sobrou 13 centavinhos só. É aqui que vai me salvar. Pega o Profit na Fever Drink. Olha quantos alpizinhos aí, ó. 7,10. Não tá bom, mano. Não tá ruim. Vou abrir mais uma pra me ver. Agora vem a Headline aí, parceiro. O Casey Harding Ed pra nós. Outra Fever Drink, malandro. Se tiver com uma boa qualidade, eu tô faceiro. Não, agora veio ruim. Agora veio ruim. Mais uma. 5,40 eu pago. 11,79 numa Primo Sabre, mano. Vou aprimorar ela porque eu vi que eu tô tomando nozão nessas caixas hoje, tá ligado? E o aprimoramento tá cantando mais pro meu lado, entendeu? Se eu voltar aqui... Ó, virou a cor de Head. Tô falando pra você que o aprimoramento tá cantando mais pro meu lado. Deixa eu só ver como é que tá aqui na sua situação atual. Eu tenho 255, mano. Foi o mesmo valor que eu comecei praticamente, tá ligado? Vamos aprimorando essa arminha aqui, ó. Pra nós ver se nós chegamos numa faca com ela. Não sei se chega aqui. Já vou ripar agora. Não vou ripar agora, não. Virou uma de 21. O que vira de 21? Vira de 40. Essa é a lei. Fala confiar no pai. Virou 21, fi. Ela vai virar 40 na menor. Na menor ela vira 40. Vai na boquinha da garrafa. Mas não, mas não, mas não, mas não quebra, mas não quebra. Entendeu? Já pega aqui, ó. Já joga na de 40, entendeu? Virou de 21, é fato. De 40 tá em casa, mano. Virou de 21, 40 tá em casa, certo? Então como? Já tenho aqui, ó, uma skin de 40 agora. Vamos pegar essa de 34 aqui, ó. Primeiro vou ripar essa daqui. Deixa eu ripar essa aqui rapidinho. Vamos botar uma de 2 aqui, ó. Com 9.2% de chance. Só pra ver o que acontece, entendeu? É ripado, ripado, ripado com sucesso, entendeu? Ripei aqui só pra nós como? Já jogar a Neon Revolution por cima e jogar numa Alpe Asimov. Se eu sair com essa Alpe Asimov, eu abandono. Pelo amor de Deus, eu passo pra lá. Passo pra lá. Graças a Deus. Deus é mais ou menos. Quanto que eu tenho pra jogo? 291, mano. Comecei com quanto? 249? Vamos meter aprimoramento nessa luva aqui, ó. No 12, fi. Sem pensar duas vezes, eu quero uma faca. Uma boa slauder, tá ligado? De 2,21. 2,21. A boa slauder. De 2,21, moleque. De 2,21. A boa slauder. Tesão perfeito. Quanto que nós temos pra jogo? Vendo tudo por 350 doll, mano. Vou meter o que, então? Quero 400, então. Quero 400, então só de raiva. Pega aqui, ó. Já vai virar uma Neon Revolution, entendeu? De 63 doll. Maneira simples de se fazer virar uma 63 doll. Essa de 63 doll, ela já vira uma faca facilmente, entendeu? E uma faca da hora, por exemplo. Uma Gutsch Bragged in the Water, entendeu? Ó a Bragged in the Water chegando pro amigo aí, ó. Pega, bandido. Rapaz, tô safe. Deixa eu ver quanto que eu tenho que ir pra jogo. Comecei com 250, saí com 389, mano. Ó, eu não vou quebrar a banca, certo? Não vou me afobar, querer aprimorar mais. Que eu perco uma skin, eu vou tentar recuperar ela com a outra. Que eu perco a outra. Que eu vou tentar recuperar aquelas duas com essa outra. Que eu perco essa outra. Que eu vou tentar recuperar as três com aquela que sobrou. E pego tudo. Então, assim, vou ser lúcido, né? Eu que falo. E vou ficar por aqui mesmo. Então, como? Na descrição tá o link do site, certo? Com o pãozinho FKS. Dando aí a 35% de bônus pra vocês usar, entendeu? Dá like no vídeo quem ainda não deu. Porque hoje o pai deu aula. Se profite mais uma vez, sem dólinho. Fácil na conta. Se inscreva no canal que não tiver inscrito. Eu vou indo nessa, mano. E falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho